Os doutores da alegria tiveram uma paciente especial durante a apresentação no Grendak. A pequena Raquel, de 9 anos, participou das brincadeiras e se divertiu bastante na festa em comemoração ao Dia das Crianças. Você gostou da brincadeira? Gostei. Por quê? Porque a gente se diverte, brinca. A menina tem anemia falciforme, uma doença crônica que requer acompanhamento permanente. Para a mãe, a ajuda do Grendak tem sido fundamental na busca pelo bem-estar da filha. Eu não sabia muito da doença dela, não tinha conhecimento que era tão grave. E aqui foi que eu aprendi tudo. Tudo eles me ensinaram aqui. Como eu tinha que cuidar, como eu tinha que proceder com ela, tudo foi aqui. Segundo a presidente da entidade, a festa foi realizada com o apoio de parceiros. Esforços que contribuem diretamente no tratamento de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Nós gostaríamos muito que todo ano fosse possível a gente trazer uma atividade como essa para as crianças. Eu acho que faz uma parte muito grande no tratamento das crianças esses momentos de descontração que eles passam. Melhora muito a autoestima, eles se sentem mais motivados a insistirem, a receberem o tratamento de uma forma mais tranquila. Durante a festa, as crianças atendidas pela entidade ainda receberam brinquedos. O evento também contou com o lançamento da Agenda 2016, que será vendida por R$ 27,00, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. Isso nos ajuda muito, até porque nós estamos em fase de construção. Nós estamos praticamente com duas construções em andamento aqui, então todo e qualquer valor arrecadado é sempre muito bem-vindo.